Olá, meninas e meninos! Tudo na paz do seu Jesus, eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que você tá aqui, muito prazer. Meu nome é Poliona Formoso. Se você ainda não é inscrita no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você ser notificada sempre quando eu postar uma aula nova, tá bom? Então, vamos lá. O passo a passo de hoje, gente, é de um laço maravilhoso que vocês viram aí na capa do vídeo. Esse laço aqui, né? A gente tá na semana do top 10, né? Que eu vou, fiquei de postar pra vocês os passo a passo dos top 10 que vendem mais. Então, esse aqui é um dos primeiros que vendem mais, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. A gente vai precisar, pra fazer esse laço, da fita de gorgurão número 9, que é aquela com 38 milímetros, tá bom? Essa aqui é da Iama. Esses materiais são da Zig Zag Aviamentos, tá bom? É só vocês entrarem no site que eu vou deixar aqui, ó, no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e entrar em contato com eles, tá? Então, a gente vai precisar de um pedaço grande com 60 centímetros, ó, 60 centímetros. Vamos precisar de um pedaço menor com 32 centímetros. E vamos precisar de um pedaço com 23 centímetros. Todas essas medidas vão estar na descrição do vídeo, juntamente com valor sugerido e número da cor da fita. E vamos precisar de três pedacinhos com 15 pra gente fazer o spike, tá? Eu deixei esses apliques aqui, só pra poder falar com vocês, que lá na Zig Zag Aviamentos tem muita variedade de aplique, tá? Então, fica a dica aí pra vocês que estão procurando apliques lá na Zig Zag, tem muita opção e preço ótimo, tá bom? Pode entrar em contato com eles. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa fita com 60 centímetros, né? Vamos selar. Meu ventilador está ligado. Selei. Vou marcar o meio. Não esqueçam de deixar o like, presença, pra eu saber que você participou da aula de hoje, tá bom? Marquei o meio. Vou tirar essas aqui pra cá, pra gente poder trabalhar melhor, tá bom? Ó. Vou pegar a minha pontinha e vou fazer... Vou pegar essa parte aqui e vou, ó, medir também, marcar também o meio. Ó. Tá? Aqui também, se você quiser, pode marcar também o meio, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Uma cruzinha assim fica mais fácil pra você que é iniciante trabalhar. Então, ó. Você fez isso. Pega a sua colinha líquida de silicone. Pode ser... Você vai pegar a cola líquida de silicone. Essa cola aqui também vende na Zigue Zague. Tudo que eu vou usar hoje tem na Zigue Zague, tá, gente? Então, ó. Eu vou passar aqui um pouquinho. Olha, eu não tenho essa cola. Só pode ser com essa cola. Não, gente. Não pode ser só com essa. Pode ser com a... Pega mil, pode ser com qualquer cola líquida de silicone. Eu tô fazendo com essa porque é essa que vende lá na Zigue Zague, tá bom? Vou vir com essa parte aqui e vou encaixar aqui na minha marcação do meio, ó. Fiz isso. Se você não fizer assim, seu laço não vai ficar igual o meu. Então, é o que eu sempre falo. Não pula o vídeo, tá? Não passa o vídeo. Faço isso e vou marcar aqui as minhas partes, ó. Se você gosta muito de laço boutique, mas tem dúvida... Pô, olha, eu tenho muita dúvida no laço boutique. Eu não consigo fazer. Eu sou iniciante ou... Eu não sou iniciante, mas mesmo assim eu também não consigo fazer. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima uma playlist. O que que é playlist? É um conjunto de vídeos de laço boutique. Então, tem vários vídeos de laço boutique em vários tamanhos, em vários tipos. Tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês. Pronto. Marquei. Ó. Ficou assim. Tá? Agora, presta atenção. Nós vamos virar, ó. Virei. Virei o laço. Vou pegar a minha parte menor, que é com 23 centímetros. Vou marcar o meio. Ó. E vou posicionar essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Essa marcação, vou posicionar ela aqui, ó. Na retinha aqui e na retinha aqui. Lembrando de deixar a mesma quantidade pros dois lados. Tá bom? Vou pegar a minha cola líquida. Pó, olha, eu posso usar cola quente. Não, não pode usar cola quente nessa parte, tá? Passa pouquinho. Vem aqui, ó. Posiciona. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui minha fita métrica pra te mostrar. Aqui, ó. Minha marcação tá retinha aqui, ó. Viu? Agora, eu vou virar novamente. Ó. Virei. E essa mesma marcação aqui, ó. Essa mesma. A gente vai fazer o quê? Vamos transpassar. Deixa eu fazer um negócio aqui pra ajudar vocês. Pera aí. Pra vocês verem melhor. Pronto. Assim, vocês conseguem ver melhor. Tá? Vou pegar minha cola líquida de silicone. Vou passar aqui, ó. E vou transpassar meio centímetro da linha. Ó. Transpassei meio centímetro. Tá vendo? Passei mais um pouquinho de cola. E vou vir com esse. E vou transpassar meio centímetro também. Ó. Aqui tá minha marcação, ó. Ficou assim. Agora, eu vou pegar a minha parte com 32 centímetros. Vou marcar o meio. Marquei o meio. E aí, é o seguinte. Tá vendo aqui a minha marcação? Meu meio? Ó. Meu meio é aqui, ó. Meu meio é aqui. Vou pegar a minha cola líquida. Novamente. E vou colocar bem... Na linha. Bem em cima da linha. E vou posicionar a marcação ali onde eu passei. Passei a cola líquida bem na linha. Ó. Fiz isso. Ok? Olha, por que você não tá usando alfinete? Nesse caso aqui, eu prefiro passar a cola. Porque o alfinete vai marcar a fita. Né? Então, a gente não tem como usar o alfinete aqui agora. Fizemos isso. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos passar... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Vou trazer essa marcação aqui. Nessa pontinha. Ó. E vou trazer essa marcação aqui na pontinha. Ó. Viu? Fiz isso. Peguei a cola. Ó. Botique, não é difícil, gente. É marcação. Se você marcar certinho, não tem erro. Ó. Tá? Ficou dessa forma. Vou pegar minha cola novamente. Vou passar aqui no meio. E vou, ó. Transpassar. Um pouquinho... Mais de meio centímetro. Um pouquinho mais de meio centímetro, ó. Vendo? Sempre deixando o mesmo tamãozinho pros dois lados. Ó. Coloquei um. Passei a cola líquida. Por isso, gente, que a gente não consegue fazer... Esse laço com fita dupla. Porque ele fica muito grosso pra alinhavar. Ficou assim. Ó. Essa parte aqui é a parte de baixo do laço. Tá? Ó. Essa aqui é a parte de cima. Vendo? E como eu gosto de alinhavar pela parte de baixo... Então, a gente vai continuar com ele virado assim. Parte de baixo. Tá? Vou dar seis pontos. Ó. O meu primeiro ponto, ele vem de baixo pra cima. Porque eu estou com ele de cabeça pra baixo. Se você tiver alinhavando com ele assim... Você vai dar o ponto de cima pra baixo. Tá? Não esqueça desse detalhe. Um. Dois. Lembrando sempre de dar os pontos... O mais próximo possível do tamanho do outro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontinhos. Ó. Agora, eu posso virar meu laço. E aí, a mágica vai acontecer. Veja se tá com um nozinho. Pra você não morrer. Na hora que você puxar e a linha passar direto. Perder todas as marcações. E ó. Com o dedo, você vai ajudando. Olha como a fita Yama é perfeita. Muita gente manda mensagem pra mim. Olha a fita Yama. O que você acha? Eu sou apaixonada na fita Yama. Tá? Ó. Veio que veio pra ficar. Ó. Olha que laço. Perfeito. Tá vendo? Laço maravilhoso. Vou gravar o vídeo dele na fita 5. Fiquem ligadinhas no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Pra você receber a notificação. Quando eu fizer a aula dele na número 5. Tá bom? Número 5 você pode usar no parzinho. Pode usar na faixa. De bebê. Né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu molde de bandeirinha. Já ensinei pra vocês como que faz esse molde. Se você não aprendeu ainda, vou deixar o link aqui em cima pra você ir lá conferir. Tá bom? Peguei minha máquina. Vou posicionar aqui. Ó. Vou vir aqui na minha máquina. E vou fazer isso. Eu tô devendo uma aula de máquina pra vocês. Por que que eu gosto muito de usar esse molde? Porque fica perfeitinho a bandeirinha em todas as fitas. Não que na tesoura não fique, né? Mas você tem que ter mais cuidado na tesoura pra ficar tudo certinho. Então, eu gosto muito de usar esse molde. Se você é iniciante e não sabe, aqui, ó. Tem uma colinha. Aqui no molde. Tem uma colinha. Por isso que ele fixa a fita. Tá vendo? Ó. Fazer aqui rapidinho, junto com vocês. Não passo vídeo. Porque você pode perder a dica de ouro. Vamos lá. Ó. Olha, essa máquina vem de onde? Na zigue-zague tem. E... Olha. E pronto. Já fiz nosso spike. Vou pegar um. Vou medir o meio. Se estiver gostando, deixa o like. Pra eu saber que você tá gostando da aula. Vou pegar os outros dois. Vou colocar tudo juntinho. E vou abrir. Você pode abrir assim. Você pode abrir assim. Eu gosto mais assim. Ó. Tá? Você pode abrir bem abertão. Aí fica a seu critério. Ah, não gosto muito abertão não. Eu gosto assim. Meio fechadinho. Meio abertinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não preciso puxar muito. Ó. Deixa um pouquinho frouxinho assim. Porque senão ele fica emborcando. Furei o dedo, sujou aqui, ó. Vou pegar a minha cola quente. E ó. Vou posicionar o meu laço no meio certinho. Olha que perfeito, gente. Que lindo. Top 10. Vou pegar a fitinha número 2. Né? Ó. Um centímetro. E vamos fazer o nosso acabamento. Virei. Vou pegar aqui, ó. E vou colar meu bico de pato. Póli, você não vai encapar. Não. Não vai encapar o bico de pato. Deixa nos comentários pra mim. O que que você acha em relação a encapar ou não encapar o bico de pato? Eu quero ter uma noção do que que vocês acham em relação a isso. Tá bom? Deixa aí pra mim. Por favor. Ó. Eu já ensinei aqui no canal várias vezes encapar o bico de pato, né? Se você ainda não aprendeu, vou deixar aqui pra você o link, ó. Vou abrir aqui. Passo um pouquinho de cola. Posiciono aqui, ó. E vou envolver. Olha que perfeição para tudo. O seu não tá ficando igual? Volta o vídeo. E vê o que que você não aprendeu, tá? Outra coisa também muitíssimo importante em relação ao seu laço não ficar igual ao que eu tô fazendo. É a marca da fita que você tá usando, tá? A marca da fita que você tá usando pode não ser tão macia como essa aqui que eu tô usando. Então, o seu laço, ele vai ter uma diferença, tá? Olha, eu faço igualzinho. Faço tudinho, não passo vídeo, mas meu laço não fica igual. É a fita que você tá usando, tá bom? Olha aqui. Perfeito, gente. Ó. Olha que lindo. Esse laço é um laço que ele desarruma, né? Sim, desarruma. Então, ele é muito propício pra gente colocar o spray de cabelo pra ele ficar durinho, tá? Muito. Eu passo todos os laços boutique, eu passo o spray de cabelo. Que spray de cabelo é esse, Poli? Qualquer spray de cabelo extra forte, tá? Spray fixador pra penteado. Não tem erro. Olha que delícia de laço. E aí, depois eu vou ver qual aplique que eu vou colocar. E... Olha que lindo. Esse aplique aqui a gente cola com a T6000. Não é com a cola líquida de silicone. Cada aplique a gente cola com uma... Um tipo de cola, tá? Poli, como é que eu vou saber, então, qual é a cola que eu vou usar pra colar esse aplique aqui de biscuit? Muito simples. Você vai ver esse vídeo aqui, ó. Que eu fiz. Muito interessante sobre colas. Então, você pode se basear nesse vídeo aqui. Olha esse que lindo, gente. Que lindo, ó. Aplique de biscuit, eu colo com a T6000. Ou cola líquida de contato. Tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham amado. Assim, tanto quanto eu. Amei esse passo a passo. Amo esse laço. Vendo muito bem esse laço. É um laço que fica com tamanho excelente. Ele não é muito grande, nem muito pequeno. Ó, ele fica com 14 centímetros. Tem mãe que gosta dele na faixa de bebê. Tá? Então, vende muito esse laço. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Tchau. 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 Tchau.